Não é fácil combater a pirataria como não é fácil combater o crime organizado. Nós temos que ter políticas específicas para enfrentar esse tipo de situação. E no caso da pirataria, é de fundamental importância que nós tenhamos uma relação muito forte com a iniciativa privada, que nos ajude, através de políticas comuns, a enfrentar esse problema que não é só brasileiro, é de todo mundo. Ministro, a Transparência Internacional divulgou números mostrando a situação do país no combate à corrupção. O senhor concorda com esses números e acha que o que nós estamos fazendo pela corrupção no país é o que dá para fazer neste momento? A corrupção, quando ela corre de forma subterrânea, ela dificilmente é captada, é percebida e é mensurada. Mas quando você cria mecanismos de controle, cria mecanismos de transparência, ela é detectada e você pode investigar e punir. O Brasil, nos últimos 10 anos, avançou muito na criação de mecanismos de controle, na afirmação de instituições de apuração independentes, como o Ministério Público, como a Polícia Federal. Tem hoje tribunais de contas, tem, portanto, todo um conjunto de medidas que permite que a corrupção apareça. E combater a corrupção significa colocá-la sob a luz do sol. É o que o Brasil tem feito nos últimos 10 anos. E é efetivamente aquilo que nós esperamos que aconteça sempre daqui para frente. Ou seja, o Brasil é um país que hoje coloca a luz do sol sobre os atos de corrupção e não tem receio de enfrentá-la de peito aberto. Ministro, o que a criação do Conselho Nacional contribuiu para o combate à pirataria na prática? O Conselho Nacional tem sido de grande importância porque é através do debate permanente entre órgãos públicos e representantes da sociedade civil que nós podemos encontrar melhores caminhos, podemos encontrar a formulação de políticas para enfrentar esse que é um problema, não só brasileiro, mas é um problema mundial. Ou seja, a pirataria é um dano à sociedade brasileira. A pirataria tem que ser enfrentada pela sociedade brasileira e pelo Estado brasileiro. Esse Conselho encarna esse espírito, ou seja, estarmos juntos para enfrentar um problema que é grave e que exige prontas intervenções por parte do poder público e de toda a sociedade. Ministro, as ações do governo significaram uma redução no tráfico de mercadorias no Brasil? Veja, as ações que nós estamos tomando com base, inclusive, nas orientações desse Conselho, elas são extremamente positivas. Todavia, é necessário ampliá-las. Nós temos um problema mundial na questão da pirataria. E, claro, precisamos cada vez mais capacitar o Estado brasileiro e a sociedade brasileira para que possamos enfrentá-los. Já andamos muito, temos que andar muito mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL